E aí rapaziada, tranquilo, estamos recomeçando mais um vídeo de hoje, lembrando que você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações pra vocês não perder os próximos vídeos, firmeza? Então vamos lá? Então mano, acabei aqui de acordar, já é de tarde já, tô ali com a minhota ali pra remapear, né, acho que o cara já remapeou já, já deixou lá tudo no esquema, pra vocês verem aqui, a casa tá uma bagunça, velho, tá vindo o meu parceiro aí, o abafado, né, Pra nós irmos buscar o meu meiotão, e pra nós tirar o racho com o SF800, mano, será que vai dar bom, será que não vai dar, isso que eu tô esperando ele aqui, ó, tô esperando aqui, mostrando aqui na roda do grau, que acontece aqui direto, mano, hoje não tá tendo não, mas logo menos vai ter, porque vários rachos aqui, ó, também estão os pedeiros aqui na obra aqui, ó, salve, tá aqui na obra aqui, ó, conseguindo aqui o barraco, acho que ele tá chegando, tô escutando aqui, ó, E aí, doido? Ô, doido, e aí? E aí, suave, mano, tá, pô, SF800 aí tá chave, hein, mano? Tá zero, né, não? Ó, branco, ô, na destaque. Pegou quando essa aí? Já faz uns dois meses já, hein, mano? Ah, você tá louca demais, mano, ó, você viu que era a minha meiota lá, mano? Eu vi suas mensagens lá, mano. Ah, sempre lá, né? Remapeou lá, será? Remapeei, mano, de bagunça andava, né, mas não tinha aquele final, moço, tá ligado? Ah, mano, não sei, os caras fez um esquema lá, vamos ver se vai dar, né, mano? Aqui dá 220, hein? Dá? Cê é louca, anda demais, pô, cê é louca. Anda, mano. E aí, tá tendo mais Rua do Grau, não, mano? Xê mesmo, né, mano, a Rua do Grau aqui não tá parado. É não, cara, é que os caras aqui tá chamando muita polícia, mano, aí os caras deem uma parada, tá ligado? Ah, é, que moia, né, mano? Então. É foda. E aí, vamos lá buscar a meiota lá? Vamos, tá, onde? Tá lá na oficina ali, mano, na Bênis, tá ligado? Ah, vamos colar lá, então. Bora, bora. Bora. Vamos montar nesse foguete aí. Foguetão. E aí, Samundi, é lá? Cê é... não. Marca aí. Tá aí, vamos aí, vamos aí. Faz tempo que eu não ando por aqui, pô. Cê viu? Nem pra essa brincar até na Rua do Grau, porque... Aham. Toda semana estralava. Oxe, estralava de verdade, mano. Aí o Babi está ligado, né, mano? O Zé Povenha começou a chamar a paz de polícia aí. As vizinhanças aí é fã, né? Porra, cê é louco, mano. E aí, tá manjando aquele garão ainda? Tá, mais ou menos, mano. Cê é louco, calma aí, Samundi. Outro dia quase caí, tá ligado? Aí fiquei com medo, mano. Mas tá puxando um pouquinho. Cê é louco, tira um bagulho, diga um barato lá, mano. Nós vai pra uma... Eu não tô botando a porta pra dormir, tá ligado? Aham. Mas puxando, dá pra dar pra dar as puxadas, ó. Uhum. Cadê, Cê? Eu quero um foguete, cara. O bagulho boa, mano. Ó, o bagulho anda. Cadê? Você marcou aí, onde é lá? Marquei, cara. Só aí, hein, mano. Só aí, mano. Ó. Estica o foguetão. Estica o foguetinho aí. Cê é louco, cachorro. O bagulho anda, hein? Ave Maria. Ih. Cê é louco. Nossa, pensei que o maluco ia passar ali o cruzamento. Cê é louco. Aí nós ia... Nós ia pra roça. Olha o outro aí. Olha, olha. Êêêê. Não, Tia? Que relaxa, que aqui cê tá com... A moto tá com muta ainda, Samundi. Cê é louco. Muta de quê, cuzão? Êê? Velocidade. Ah, eu sabia, Tio. Sabia, mano. Cê é louco. Passei no bagulho lá que eu nem vi, mano. Deixa eu ver, Tio. Se você for de cima, você chama mesmo. Calma aí. Opa. Pera aí, deixa eu ver. Ó. O bagulho vai mesmo, hein? Vai que vai. É aqui, pô. Tá limpar demais não, pô? Nada. Faz tempo que eu tô falando. Faz tempo que eu ando por aqui, mano. Aí já era aí, ó. O bagulho já deixou o bagulho no esquema já. Aqui também arruma carro, pô. Arruma carro? É. Ah, escuro. Tem que mapear o bagulho aí. Olha aí, amei. Cadê? Tá bonito, hein, mano. Porra. Ah, Tio, acho que vou tirar essa placa aqui, mano. Muito chave, mano, esse vermelho. Porra. O branco, o branco e o preto ainda, olha. Isso aqui é louco. Até esquecendo o nome que os caras da pisar moto aqui, mano. Tá, lembro, meu irmão. E aí, bora? Acho que só podia mudar essa bolha aí. Essa bolha aí poderia mudar, mano. É, mano, mas tá da hora assim, mano. Tá da hora, tá fantástico. É, ó, batalha boa. E aí, bora? Você é doido? Vai chamar atenção. Vamos ver se tá andando essa F800 aí. É, só não quero tomar o Tamuta, né? Porque ele tá foda. Isso aí é louco, mano. Vamos ver, ó. Meu, o tom tá chave, hein? Isso aí é louco, mano. E aí, vamos conversar pra onde? Isso aí, meu. Vamos no peão aí. Vamos pra quebrada lá de novo. Essa moto tá dando grau aí. Tá dando grau. Ah, tio. Isso aí é louco, é? Ó. Isso aí, isso aí. Vai cair aí, Dani. Isso aí é louco. Tô vendo ela até... Ela tá até mais ágil, mano. E aí, vamos ver nesse farol aqui. Vamos embora. Fica aí, fica aí. Aí? Vamos ver, vamos ver. Na linha, na linha. No verde? Vamos ver, vamos ver. Ah, perdi. Ah, eu falei no verde, cara. Ah, tio, mosquei, cara. Vamos no próximo farol ali. Vamos, vamos. Cadê você? Tá onde? Essa lá, não? Essa lá. Aí, ó. Tá fechada, pra eu ver. Tô acusado aí, viu? É louco, tá dando demais, mano. Tô dando demais. Vamos ver, vamos ver. Sentiu a diferença no toque? Sentiu, mano. Exato. No verde, olha o verde lá, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a S5800 vai aguentar. A meia alta vai aguentar, né? Não, acho que o toque dela deve estar mais forte. Olha lá. Ah, mano. Falou, mano. Caralho. Me cheiro bem essa meia alta, hein? Ó. Tá chorando também a meia alta, mano. Ó. Ixi, Mari, ó. Ah, peraí, eu fiquei pra trás, mano. Ó. Chorando. Arrumou nada, tô falando, poxa. Ah, mano. Arrimapeamento é bom, mano. Adiantou, mano. Arrimapeamento, você é louco. Aí, João, você é louco. O bagulho anda demais, cadê ele? Tá andando, hein, mano. Você é doido, fiquei pra trás. Ah, tio, mas arrimapeamento funcionou mesmo, mano. Botei também o 5KM, tá ligado? As velas de Irigio também. Mano, botei uns bagulhinhos até que adiantou mesmo, hein? Na arrancada, filho, até a F800 está perdendo, rapaz. O que vocês acham, rapaziada? Qual a próxima moto vocês querem aí? O que vocês estão achando da F800? Ou abafada, ou ele tá fraco, ou é o piloto. Não é a moto mesmo, porque o cavalo de Troia aqui tá mossa, mano. Vamos dar uma esticadinha ali pra baixo. Vamos embora, vamos embora. Cadê? Tá na frente. Bora. Bora. Vai. Acelera. Pega a avenida, pega a avenida. Rodovia, rodovia. Esquerda, esquerda. Cadê? Esquerda aqui, ó. Aqui. Contramão, cara aí. É nada, João. Não, não, não. Acelera o bode, acelera o bode. Alombado, deixa eu dar uma olhada nessa alombada. Ó, boa. Nem consegui. Agora vai, agora vai. Ó. Cê é louco, mano. Ficando pra trás, hein, mano. Ixi, mano. Tô na bode, tô na bode. Será mesmo? Vamos ver na rodovia, tio. Aqui na rodovia agora. Mano, eu acho que é piloto, ó. Acho que é você que tá dando de braço aí, mano. Acelera, 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 tio. Acelera o bode. Ó, deu um impulso aqui na descidinha. Ixi, Maria, tomei um pau. Ixi, mas depois pega. Ó. Ah, o bug tá chorando, viado. É só tá pegando duzentão fácil agora, hein. Tá, pô. Já me passou já. Ih, é só na arrancada mesmo, viado. Acelera, acelera, tio. Vamos ver, então. Superman, Superman, hein. Não pega, mano. Puta, tio. Rodovia é rodovia. Ih, final, final é outro, hein. Final tá outro. Então vamos ver, então, tio. Vou pegar, vou pegar, tio. Vou pegar. Ixi, 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 ixi. Passou, mano. Passei, mano. A moto começou a chorar aqui, tio. Tá, pô. Tem batido aqui no bagulho, no carro. Cê é louco, mano. É rodovia, tio. O bagulho tem que ver na rodovia, hein. Cidade, eu acho. Grande, dez a zero. Acelera, acelera. Na arrancada. Acelera, acelera, tio. Aí, ó. Lado a lado. Pau a pau, hein. A gente passou. Oxê. O bagulho é osso, hein. Passei mesmo. Uhul. Ainda vai chegar na terra já. É, mas está passando, pô. Aí, ó. Tá, pô. Tô vendo vocês aqui do lado, pô. Ó. Pau a pau, hein, rapaziada. Pau a pau no bagulho. Então vai. A sua tá saindo até fogo de escapamento. Cê é doido. É que ela tá forte o bagulho, hein. Ó. Tô indo até para trás, tio. Bora, bora. Dá para trás também. Cai aqui o bagulho é osso, hein. Vai, mano. Ó. Acidente aí. Cê é louco, mano. O bagulho pau a pau passou. 220. 220 aqui no bagulho. Ixi, mano. Então vamo. Então vamo. Então vamo. Então vamo. Então vamo. Passou. Ah, mano. Não deu, tio. Não deu. Mas está suado, mano. F8 cantou. Ah, F8 cantou mesmo. Isso. Joga o carro para cima de mim. Isso. Ah, o cara quer ficar. Cantou, tio. E aí? Vamos, vamos. Vamos moquear ali, ó. Vamos moquear. Cadê? Tem nenhum posto por aqui para parar? Acho que tem, né? Nossa, lá na frente, mano. E aí, rapaziada. O que vocês acharam do bagulho aí? F800 ou meiota? Qual que vocês preferem? Qual que vocês gostariam de ter? Deixa aí nos comentários, beleza? Que a gente sempre vê aí. É, a gente. A gente sempre está analisando, né? Se vocês quiserem também mais vídeos como esse Deixa nos comentários e não esquece do like Demorou? É mesmo, pô, tem um posto ali, ó Não pega, tio A F8 aqui já tá precisando de um abastecimento Esse bagulho tá bebendo Bebe que nem o dono Epa Bora abastecer Carrega, deixa o Melton aí, ó Carrega aí, ó Deixa o Melton de lado aí, ó E na conveniência ali, tomar um É não? Já era É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, favorita e compartilha Não esquece de se inscrever no nosso canal e também no canal do Beagles Que está na descrição do vídeo Fechou? Sugestões de vídeos ou elogios? Então eu deixei nos comentários Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui